Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô vindo hoje com um vídeo das minhas compras de supermercado. Essas são as minhas compras de supermercado do mês de janeiro, a primeira compra aí do mês de janeiro de 2020, né pessoal? E eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá? Quanto que custou cada produto e no final eu vou dar o valor total das minhas compras. Para você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você aqui com o meu amigo, minha amiga aqui do meu canal. Ativa aí o sininho das notificações para você poder ficar por dentro de tudo. E para os novos inscritos, eu gostaria de dizer que essas minhas compras para 30 dias. Vocês não vão ver legumes aqui nas minhas compras, porque eu compro de específico de promoção. Esse mês em especial tem aqui alguma misturinha que eu comprei, né, de congelado, mas eu também compro de específico de promoção, tá pessoal? Então vamos lá parar de falação e vamos ao vídeo que é o que interessa. Eu tenho aqui, pessoal, 10 quilos de açúcar e custou R$2,19 cada quilo de açúcar. Eu tenho aqui o pacote de 10 quilos. Açúcar refinado, tá? Eu tenho aqui refrigerante mineirinho. Cada refrigerante desse custou R$4,49 e eu comprei dois. Aqui eu tenho uma colmeia de ovos e eu paguei nessa colmeia de ovos. Vocês vão ver que algumas coisas aqui já vão estar mexido. Olha, pessoal, eu vou... Quando eu mostrar, eu vou falar para vocês o que está mexido, porque eu fiz as minhas compras na parte da manhã. Vim, deixei em casa, só coloquei as coisas na geladeira, as coisas eu estou gravando a minha culpa já à noitinha, tá pessoal? Então algumas coisas estão mexidas por isso, tá? Mas eu vou falar para vocês. Esse ovo aqui eu mexi, né, porque eu fiz uma macarronada quando eu cheguei 10 compras e eu usei. Eu paguei R$10,90 nessa colmeia de ovos com 30 ovos. Arroz, eu tenho aqui três pacotes de 5 quilos cada. Cada arroz desse eu paguei R$11,90 esse mês. Óleo, eu paguei R$4,15 em cada óleo desse. Estava um pouquinho mais caro do que os outros meses. Eu comprei quatro, que é o que eu compro por mês e ainda sobra. Ali eu tenho vinagre de álcool. Paguei R$1,69 nesse vinagre. E aqui, pessoal, eu tenho aqui esse primeiro aqui filme plástico, filme PVC, sei lá. Aqueles filmes que rolam no alimento de plástico e eu paguei aqui R$2,79 e na folha de papel alumínio no rolinho eu paguei R$3,49. Esse papel toalha eu paguei R$3,99. Aqui, molho pronto. Eu comprei aqui cinco molhos e eu paguei cada molho desse R$0,95. Estava um precinho super bom. Feijão. Eu comprei um feijão branco, que eu sempre compro umzinho assim, que eu já falei que aqui em casa as crianças amam, né? E esse feijão eu paguei R$4,29 e comprei quatro feijão preto, que é o que a gente consome é o mesmo feijão preto. Estava R$3,99 cada feijão desse Ali, pessoal, eu tenho farinha de trigo quatro quilos de farinha de trigo eu sempre compro sem fermento né? Todo mundo quem vê assim já está acostumado sem fermento que eu compro. Estava R$2,59 cada farinha de trigo dessa. Aqui miojo. Eu comprei só dois porque eu tenho ali do mês passado e a Ju, o pessoal, está enjoando de miojo então eu comprei dois porque tem ali estava R$1,39 cada miojo desse Aí aqui eu tenho sal eu paguei R$1,19 nesse sal uma coisa que muito tempo que eu não fazia eu comprei pra fazer, olha que é tapioca uma coisa que muito tempo que eu não comprava pessoal, muito tempo que eu não faço é tapioca essas tapioca granuladas assim que coloca coco e joga leite condensado aí é uma delícia, né gente? Então eu comprei esse mês pra poder fazer eu paguei R$3,49 nessa tapioca aqui de 500 gramas flocão eu comprei só um porque ainda sobrou ali do mês passado estava R$1,59 e fubá estava R$2,10 esse quilo de fubá achei eu colocando aqui pra não bagunçar, né pessoal? Aí aqui café pessoal eu tenho aqui filtro de café sempre é dois que eu compro pro mês eu paguei R$2,49 em cada filtro de café desse filtro de café não, né pessoal? filtro de papel pra cafeteira pra fazer café e aqui é café esse mês eu comprei aqui o Pimpinela e eu paguei R$7,99 em cada pacote desse de 500 gramas então aqui em casa é um quilo e meio de café pra um mês e sobra então eu compro três assim pra poder sobrar e não faltar né pessoal? aqui eu tenho batata palha eu comprei duas de 140 gramas estava bem barato deu uma chip estava R$2,99 eu comprei dois macarrão massa eu comprei esse parafuso aqui estava R$2,49 comprei esse pene aqui estava R$2,49 também e esse espaguete que eu comprei só um de um quilo porque eu ainda tenho ali estava R$3,69 aqui pessoal eu comprei esse colorau só um estava R$1,09 porque eu tenho ali bastante comprei esse teperinha aqui quitando que é aquele mesmo de sazão pra mim é a mesma coisa estava R$3,49 caldo de carne eu comprei esse grande aqui que estava saindo mais em conta cada um desse aqui equivale a dois daquele menor então estava R$2,29 e ali eu tenho pessoal tem que virar aqui que não está dando pra ver legal né? peraí pessoal eu tenho ali milho e ervilha duas ervilhas e um milho estava R$2,49 um milho e a ervilha estava R$1,49 estava mais em conta aqui suco eu comprei aqui suco assim olha esse aqui é o meu preferido como eu sempre falo pra vocês e aqui deve ter uns R$6 ou R$7 estava R$0,95 cada um sabores variáveis fermento biológico comprei 3 estava R$1,29 cada um e aqui eu tenho pessoal leite condensado eu comprei 6 leite condensado leite condensado estava R$3,29 cada um e creme de leite eu comprei olha 4, 5 eu comprei de marcas diferentes comprei 5 estava R$1,99 cada um aqui essa bebida láctea aqui de chocolate a Jujua um pouquinho por isso eu parei de comprar mas eu comprei 3 aqui esse mês que está de férias vai o que ela quer e o William também de vez em quando também gosta então eu comprei só 3 estava R$0,69 cada um aí eu comprei pessoal esse doce de leite aqui olha estava R$3,49 aqui eu comprei essa coquinha olha é coca zero ela é sem açúcar estava apenas R$0,99 bem em conta é sempre bom ter que esse mês de férias assim né a Jujua está de férias então é bom ter que lanchar assim vou colocar para gelar deixa já geladinha que não quiser só pegar estava R$0,99 cada um eu comprei 6 coquinhas aqui eu paguei R$2,99 nessa sardinha é mais eu que gosto então compro uns assim que de vez em quando eu gosto de comer esse amido de milha aqui eu paguei R$2,49 e eu comprei essa lata aqui também de refri essa aqui é para meu marido levar para o trabalho dele estava R$2,09 essa suquita de uva aqui ketchup eu comprei essa aqui de R$9,50 paguei R$3,99 aqui eu comprei essa mostarda já comprei menorzinha que é eu e o meu marido que gosta R$1,55 vamos virando aqui que tem uma maionese escondidinha aqui maionese e relma estava R$4,99 aí pessoal vamos vir aqui para o biscoito aqui tem um palitinho também que foi R$0,99 e de biscoito esse mês eu comprei esse aqui aquele famoso biscoitinho da vaquinha que é muito bom estava R$3,49 deixa eu colocar aqui comprei dois traquinas estava R$1,89 comprei dois chocolates esse biscoito aqui da Todd que eu já falei para vocês que é uma delícia estava R$1,99 eu comprei dois chocolates e eu comprei esse aqui de Maisena que é essa embalagem econômica estava R$2,99 e esse creme crack aqui pessoal da Vitarela que nunca mais eu tinha visto ele é de pão assado gente se estiver na cidade vocês compram ele é uma delícia estava R$4,39 vem três aqui assim três embalagens então de biscoito foi só até porque tem ainda biscoito ali do mês passado eita pessoal foi tudo aqui aí vamos lá aqui eu tenho margarina quali compro duas para o mês estava R$5,50 estava bem caro esse mês R$5,50 mas aqui em casa para a gente consumir gente é só essa até eu mesmo não costumo com outra é só essa quali então eu comprei duas de 500 gramas e aqui eu comprei uma delícia que é para fazer brigadeiro fazer bolo e essa aqui estava R$2,99 e esse requeijão que como vocês estão vendo aqui também já está mexido tirei da geladeira para gravar o vídeo estava R$7,49 ele é de 250 gramas e aqui esse mês eu comprei um Todd que estava mais em conta como acho que eles gostam dos dois o Will e o Júlia então eu comprei esse aqui de R$800 é bem grande o potão o celular não está ajudando hoje não, né gente estava R$9,90 aí aqui eu tenho um pão que já foi mexido também, né as crianças já lancharam estava R$3,59 esse pão de forma aqui eu comprei essa goiabada gente, olha que ela já vem derretida ela já vem derretida e facilita bastante que eu faço rocambole assim por encomenda e assim já vem prontinha para eu usar estava R$5,95 aqui de um quilo e aqui eu tenho leite que eu coloquei só quatro aqui porque não cabe olha gente está bem cheia a mesa eu compro como quem está acostumado ver eu compro uma caixa e mais quatro então eu compro 16 litros de leite que sempre sobra sempre tem do mês passado estava R$2,69 esse leite integral então eu comprei 16 litros aí vamos vir aqui pessoal eu comprei aqui essa massinha de pastel aqui, olha duas estava R$2,00 R$3,19 cada uma comprei dois comprei essa caixinha aqui com quatro batons olha estava R$3,99 achei o precinho normal saiu R$1,00 cada um esse chocolate que já foi mexido R$2,99 e aqui eu tenho de danone eu comprei esse flan eu comprei de frutas vermelha e comprei de caramelo estava R$3,49 e esse aqui da batava gente que é assim que eu já falei para vocês que é uma delícia de chocolate branco estava R$5,69 eu compro bem pouco para não estragar e no decorrer do mês se eu ver que comeram tudo eu vou lá e compro mais as minhas compras assim um pesado mesmo é para 30 dias mas essas coisas assim nesse caso eu ver que comer o biscoito da noite eu vou lá e compro mais aí o que está faltando eu mostrar aqui pessoal sorvete eu comprei um de flocos de 2 litros olha já comemos depois do almoço esse aqui de 2 litros estava R$15,14 R$14,99 e eu comprei esse aqui que é de 1,5 litro napolitano e ele foi R$9,99 aí aqui pessoal esse mês eu comprei uma misturinha porque eu estou fazendo a minha compra no sábado e na quinta-feira é o dia de promoção de carne eu vou lá e eu já compro a carne do mês todo então eu comprei uma misturinha aqui porque o que eu tenho na geladeira já está quase acabando então para não ficar sem então eu comprei essa linguiça aqui olha gente que eu amo essa linguiçinha aqui da Frieza olha ela estava R$10,00 R$9,90 R$10,00 esse pacote de 1 kg comprei essa caixa de hambúrguer que eu coloquei aqui para vocês verem mas já está na geladeira tá gente o hambúrguer já está na geladeira eu coloquei a caixa aqui para vocês verem esse hambúrguer aqui é o meu preferido da Aurora aumentou um pouquinho ele estava R$25,00 eu comprei por R$22,00 por R$20,00 aumentou um pouquinho mas toda a carne aumentou né gente vem R$36 hambúrgueres aqui e eu comprei esse é a mesma coisa que Nougat né só que eu achei ele o formato assim diferente olha como a Ju gosta eu comprei um pouquinho mas pouco para poder ver se ele é gostoso estava R$15,99 aqui deu menos de um pouquinho menos de meio quilo R$7,68 e comprei essa bandeja de filé de frango que estava R$10,90 então de compras pessoal é isso eu vou ver se eu vou desocupar aqui ou se eu vou colocar em outra mesa de materiais de limpeza e uso pessoais que é pouca coisa eu vou ver o que eu faço e vou mostrar a vocês para poder finalizar esse vídeo e eu dar o valor total das minhas compras pessoal então está aqui o material de limpeza dos pessoais eu vou dizer para vocês que tem muita coisa que não tem aqui porque eu já tenho bombril amaciante desinfetante cloro pessoal não compre mercado eu compro que perto da minha casa então no decorrer do mês algumas coisas eu já compro aí o que eu já tenho eu não vou comprar né é claro então o que vocês não estão vendo aqui é porque eu já tenho eu só compro o que eu preciso mesmo tá então eu tenho aqui papel higiênico cada papel higiênico desse vem 12 rolos eu comprei 3 pacotes estava 7 reais e 99 centavos cada papel higiênico desse sabonete eu estou comprando só esse aqui agora gente porque eu falei já para vocês que eu achei ele muito delicioso o cheirinho teve outra pessoa que falou aqui no canal que achou horrível esse sabonete gente sabonete é muito cheiroso fica no corpo mesmo o cheirinho não é fazendo comercial mas quando é bom a gente tem que recomendar né então se tem na cidade vocês experimentam para ver se vocês fazem a experiência de comprar para poder ver então eu estou usando agora só desse aqui eu nunca liguei para sabonete looks mas agora depois dessa linha aqui eu estou usando só esse 99 centavos cada sabonete desse eu comprei 5 detergente eu comprei 3 estava 1 real e 59 centavos eu comprei esse limpador multiuso estava 1 real e 99 eu ainda tenho ali por isso comprei só um creme dental estava 1 real e 79 centavos comprei 3 2 absorventes estava 4 reais e 49 centavos e comprei sabon em pó que agora eu tenho comprado esse homem que já é uns 3 meses que eu compro estava 7 reais e 99 centavos esse aqui de 800 gramas antigamente era 1 quilo né gente vai sempre diminuindo e o preço continua aumenta né então pessoal essas foram as minhas compras eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu estou com a notinha aqui mas eu não vou nem tentar porque nunca foca tá gente então eu vou dar o valor total pra vocês das minhas compras essas compras todas que vocês viram aí foi um valor total de 514 reais e 13 centavos essas foram as minhas compras do mês de janeiro eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa um like aí pra me ajudar meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal deixa um comentário aí pra mim que eu amo responder o comentário de vocês se você está vendo esse vídeo pela primeira vez como no começo eu te pedi se inscreve aí ativa o sininho das notificações pra você poder ficar por dentro de tudo vai ser um prazer ter você aqui no meu canal com meu amigo e minha amiga e deixa um comentário aí também pra mim que Deus abençoe todos vocês eu agradeço muito a Deus por ter me dado condições mais um mês minha primeira compra do mês de janeiro de 2020 e eu sou muito grata a Deus que Deus possa abençoar o lar de vocês cada um de vocês que está assistindo esse vídeo com muitas bênçãos que vocês vão ter condições também a cada dia de colocar o alimento na mesa de vocês esse é o meu desejo de coração um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau